O cirurgião oculoplastia pode trazer uma segurança na preservação das estruturas e no cuidado que ele vai ter em primeiro deixar o seu olho seguro, primeiro pensar no desconforto que isso vai trazer ou não, e isso associado à melhor correção cosmética ou funcional que seja necessário fazer. A cirurgia plástica ocular é uma subespecialidade da oftalmologia. Então, o estudante de medicina, ao se formar no curso de seis anos, ele precisa realizar a residência em oftalmologia, que dura três anos, e depois dessa residência de oftalmologia, ele vai aplicar para um serviço de fellowship de dois anos em plástico ocular. Então, é nesse fellowship que, ao final do fellowship de dois anos, que ele vai ser considerado como uma formação em plástico ocular. Então, no total, isso são 11 anos de formação. A Sociedade Brasileira de Plástico Ocular é uma sociedade filiada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e a Sociedade Brasileira de Plástico Ocular tem serviços de fellowship credenciados a ela, no qual ela dá o parecer, ela participa na elaboração do conteúdo desses fellowships. A Sociedade Brasileira de Plástico Ocular, ela dá um respaldo científico, um respaldo acadêmico para cada um desses fellowships que são credenciados a ela.